E aí, sal, sal, rapaziada, VTZ na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, vamos estar jogando aqui um minigame que é o seguinte 10 boas aí, todo mundo vai colocar o seu totem, pegar a ult e posicionar a mina onde tá o caminho, beleza? Eu já fiz um vídeo parecido, só que tinha 4 dynamike e era só 3 camadas Agora são 5 camadas, já que são 10 boas, beleza? E é o seguinte, os 3 boas que chegam lá em cima primeiro, vai tá ganhando Lembrando que tem várias bombas aí durante o caminho, então você pode tá caindo nas bombas Você pode usar a estratégia de esperar os outros se matarem também, entendeu? É isso, esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos Ative o sininho da notificação E bora pro vídeo, doidão! Bora lá rapaziada, começando aqui então Como eu falei aí, coloquem o totem todo mundo E eu tô usando aqui a skin do Bo, mano O Bo da tribo aí, mano, muito top Acho que esse Bo aqui, eu acho que é um índio, né? Na moral, com certeza é um índio esse bicho Vamos ver quantos na partida aí vai ter esse Bo, hein? Ó, o Shands ali eu já tô falando que é falido, não tem? Falido O Yurizão também tá sem a skin O que que houve, Yuri? Já posicionei minhas bombas aí, rapaziada Então, vão posicionando a bomba E os Bo vão tudo descendo Já tá todo mundo quase aqui embaixo Deve tá descendo mais uns dois Bo aí, ó Tá chegando dois ali pela esquerda Vamos lá, já pode começar aí Quem quiser subir reto no primeiro caminho Pronto, vou seguir aqui O pessoal já sabia Quem quiser subir de novo reto, vamos lá Ai, 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 calma aí, família Não, pisou não, pisou não O pessoal tá acertando os caminhos, família O pessoal tá acertando os caminhos Ai, ai, ai Ó o Thales, o Thales não foi de base O Thales não foi de base Ai, vou escolher, escolher esse aqui, família Oxi Ai, rapaziada Os Sodazões, o Hard e o Zeugo Ganharam aí a primeira partida, família E vamos lá pra segunda Wesley ficou meio brava aí Mansinho, Wesley Mansinho, mansinho Bora que esbora, mano O primeiro Bo que ganhar Três, três vezes aí, mano Vai ser o brabo, mano Vai ser o vencedor, beleza Já fiz Eu nem lembro quem que ganhou aí, mano Mas vai tá na tabelinha, mano Quem ganhou a primeira Vamos lá, vamos lá Sai daqui, Sodra Toma Toma Vamos lá, rapaziada Quem nasce em cima Eu acho que tem um pouco de vantagem Porque como é na última camada Aí se pá Eu já vi onde é que posicionaram aqui, família Já vi, já vi Já vi aqui Vamos lá, vamos lá Todos os Bo aí Vamos esperar As lendas As lendas Bora que esbora Tá descendo o outro ali pela esquerda Vamos lá, vamos lá, vamos lá Soldazões tá chegando aí Ih, bora que esbora Vamos lá, vamos lá A menor posição da bomba na primeira camada Oxi, tem a bomba aqui, família Ah, não, 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 não Ah, mano, os caras não deixam nem roubar, família Já fui morto aí Vamos ver por onde é que os boas vão tá subindo aí Ó o Sodra Mano, pisar na bomba já era, mano Ó o Hugo, ó o Hugo Como é que vai Ô, tinha mais bola O Eslão tá morto O Eslão tá morto O Eslão tá morto O A menor também Só o Xandes Só o Xandes tá vivo A menor morreu também Ô, Xandesão mitou, família Só o Xandes ganhou na segunda partida aí, mano E vamos tá jogando mais uma Bora lá pra terceira Cê é louco Vamos lá, rapaziada Terceira aqui começando Vamos tá botando o Totem Mano, não ganhei nenhuma ainda, mano Meu Deus, eu sou bizarro Vou tentar ganhar essa agora, família Vou tentar ganhar essa agora Vou usar uma Estratégia dos Deuses agora Vamos lá Toma Toma Usar a Estratégia dos Deuses nessa, hein, família Vamos lá, vamos lá Já, já tô aqui embaixo Já, já tô vendo onde o pessoal tá posicionando as minas Já, já avistei Já avistei Vamos ver aí O Sodrazões demorou demais, família Agora eu já sei onde é que é aqui, ó Toma, já avança Brincadeira, não pode avançar, né Tem que esperar o pessoal Vamos lá Três, dois, um Vamos Vamos Ô Ó Bomba na moita Não vou morrer não Sai, sai Não vou morrer não, maluco Bomba na moita Bomba na moita Vamos lá Ô Aquele bozinho ali foi de base, família Ai, eu tô com medo de ir aqui, mano Tô com medo de ir aqui Ô Não, não Quem arriscou aí já pode se matar Quem foi que arriscou desarmando a mina? Foi o Soda, né? Foi você, né, Soda? Não, mata o Soda, família Mata o Soda que ele desarmou a mina Mata o Soda, mata o Soda Vai, vai, vai Pronto, Xandes Ai, mano, tô com medo dessa bomba aqui Ser do Xandes Eu acho que não é não Ui, ui, ui Família, mais dois se classificam nessa Vamos ver aí quem é que vai estar se classificando Ui, menor Ai, Zé Hugo, tô com medo Tô com medo Vai, Zé Hugo Ah, mano, era só ir no meio Eu sou bizarro, cara Perdi de novo, família Tava com medo Vamos lá pra quarta partida, mano E vocês vão tá vendo aí a tabela Quem é que tá ganhando mais Bora, família Começando mais uma aqui, mano Mano, não ganhei nenhuma Tô bem triste E o Soda vai ser destruído o totem dele Nossa Soda ficou com 600 Hum Se mata aí, família Vamos lá, rapaziada Nasci aqui embaixo agora Bora, quis, bora E eu vou começar a usar umas estratégias insanas agora, mano Vou começar a ver onde é que o pessoal vai posicionar a bomba Ver se eu ganho alguma partida Porque tá difícil A última eu quase ganhei, hein, mano Então, né VTzinho inteligente Bora, quis, bora Não, aí você fica suave, meu parceiro Vamos lá, rapaziada Pimba Pimba, já sei onde é que tem Já sei, já sei, família Já sei Já sei O começo aqui eu já sei Pelo menos o começo eu já sei Bora lá, bora lá Esperar o pessoal chegar aqui, família Vamos lá E Bora, quis, bora Chegou todo mundo já Vamos lá Não, não, não Não, tava no mato caramba, maluco Não, não Aí se lascou Toma Oh, aqui tava no mato Aqui tava no mato Aqui tava no mato Não Ó o soda Mata nada, maluco Tava no mato Ah, mano Eu tô com medo Os caras são muito Ah Meu Deus Meu Deus Ó o Google A rádio foi de base também Pisou na mina, foi de base Bora, quis, bora Tem quatro boas vivas ainda, mano Vamos ver qual é os três que vai tá ganhando aí Tava no mato Tava no mato Tava no mato Tava no mato Ah, morreu O cara desarmou pros outros ganharem, mano Que tristeza O Thales, o Aminor e o Xandes Ganharam aí essa partida, família E vamos lá Esse vídeo vai ser até o ganhar uma, mano Que não tem condições não Vou tá trocando essa skin do Boa Que bizarra Bora, quis, bora Troquei a skinzinha agora, mano Troquei a skinzinha Quase não sai, mano Skinzinha Vamos lá Tô com a skin agora violenta aqui Essa daqui só os brabos tem, hein Essa daqui só os brabos tem Falo mesmo A Menor tá ali em cima Oi, amiguinho Xandes tá lá do outro lado Wesley tá ali em cima Vamos lá pegar a bomba aqui Já vou tá posicionando, família Vamos ver onde é que os caras vão posicionar Ih, pimba Já sei, já Já sei o caminho, família Já sei a Calboa Onde é que é Bora, quis, bora Oxi Bora, quis, bora Esperando os boas aí, família Vamos Esperar o Yuri chegar 3, 2, 1 E valendo Bora, quis, bora Bora, quis, bora Vou pelo meio Ai, família Ah, o Hugo se lascou Ai, família Que tristeza Não, não vou Não vou confiar em ninguém, não Vou confiar em ninguém, não Aqui eu vou Aqui eu vou suave Aqui eu vou suave, entendeu? Ai, Michelson Ai, Michelson O Michelson deu uma voltadinha Eu acho que aqui tá safe Tá safe, vamos lá Tem mais dois Ai, essa daí não tá safe, não Oh, se lascou Você nem em cima, família Vamos lá Vamos lá Eu já passei aqui pela lateral Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu e o Yuri vai ganhar Vou ganhar essa Foi só trocar a skin que eu ganho, família Tô falando Tô falando Que é só trocar a skin que eu ganho Rapaziada Vamos tá jogando mais uma aí Beleza? E eu não tô sabendo aqui Quem é que tá ganhando mais Mas quando eu for editar o vídeo Eu vou tá fazendo a tabela E vou tá falando aí no final do vídeo Quem é que vai tá ganhando, beleza? Bora lá pra última Bora que esbora, família Última partidinha aqui se iniciando Vamos ver se eu ganho a segunda aí, né? Eu troquei a skin Foi sucesso, mano Fui começar com esses boas aí Boa índio Muito triste Esses caras, esses boas aí Dá azar Dá azar esses boas índio Esse boas aqui Muito mais bonito, mano Olha essas flechas Deixam a caveira no chão Cê é louco Essa skin é bonita demais Essa skin aqui é bonita, família Cê é louco Não queria falar nada não Bora lá, bora lá Bora que esbora, bora que esbora Esperar o pessoalzinho aqui embaixo, família Rapaziada Vamos esperar fora da moita Todo mundo fora da moita aqui no começo Todo mundo fora da moita Vamos lá, vamos lá Tá faltando ali Somos cinco e dez Vamos lá Três, dois, um valendo Bora que esbora, bora que esbora Bora que esbora Michelson veio desarmar mina, hein? Não pode não, hein? Ah, não, não, não Tô desarmando mina, família Não tem essa de desarmar mina, não Lascou-se Esses dois aqui, lascou-se Esses dois lascou-se Tava na moita nada, Yuri Você tomou um monte de dano Tomou um monte de dano Vem, não Essa daí tava na moita Olha o Z-Hard Olha o Z-Hard Como é que vai, hein? Vamos lá, rapaziada Bora que esbora Não sei Não vou arriscar não, família Vou ficar esperando Ó, o Hugo foi pra ali Mas eu não vou não Aí o Xandes lascou-se Toma Mata, mata Amassa, amassa Nossa, já ganhou Ele foi pra aqui, então Ai, não Tava na moita Tava na moita Tava na moita Tava na moita Aí não tava na moita, não Aí não tava na moita, não Rapaziada Eu e o Hugo ganhou aqui a última família Vou tá deixando aí a tabela Quem ganhou mais vezes, beleza Esse aí foi o campeão É isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu like E lembrando que se vocês quiserem Tá jogando esses minigames aí Entra no meu servidor do Discord Sempre tem pessoas jogando lá É isso Até o próximo vídeo E... Falou Tchau